Sei que você gosta muito Então fica de quatro novinha pra mim Hoje é dia do orgasmo Bota na vinheta e quatro E larga o asso 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 Essa porra, microfone dando ruim E caralho, e caralho De novo Ela pula na pica Pula na pica Pula na pica Pula na pica Pula na pula na pica Só parada Pula na pica Pula na pica Sei que você gosta muito Pula na pica 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 É dia do orgasmo, bota na vinha de quatro E larga o asso 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 E essa porra, microfone dando ruim E caralho, e caralho De novo Ela pula na pica 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 Só a pancada